Olá, no programa Lespe em Pauta de hoje vamos parar de temas relativos aos direitos, a proteção aos cuidados que devemos ter com os animais. Olha, lembrar aqui também da catástrofe no Rio Grande do Sul, muitos animais ficaram e estão abandonados e perdidos. O que fazer com eles? Quais os direitos e deveres do cidadão que queira ajudá-los? As leis que amparam os animais, saber como agir em situações extremas. Muito bem, para abordar esses e outros assuntos aqui no programa, eu recebo o advogado Dr. Yuri Fernandes Lima. Muito bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio, para participar desse programa. Muito obrigado, obrigado Sérgio, obrigado a todas e todos. E também a médica veterinária Vânia de Fátima Plaza Nunes. Vânia, obrigado aqui pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é sempre importante estar discutindo temas afeitos, a proteção e a defesa dos animais. Perfeito. Eu fiz essa abertura já comentando, falando sobre a situação, não é, Vânia e doutor Yuri, doutora Vânia, lá do Rio Grande do Sul, porque isso foi uma, realmente, tem sido ainda, foi uma grande catástrofe, não é que foi, porque ainda continua a situação de calamidade como tal o Rio Grande do Sul, mas os animais, né, sofreram muito, foram milhares aí de animais, mais de, se eu não me engano, na conta, passou de, chegou a quase 10 mil animais, imagina, é muita coisa. Muito mais, Sérgio. Muito mais. E agora, 19 mil animais. Olha aí, 19 mil, Vânia? 19 mil cães e gatos. Cães e gatos, né, doutora Vânia, isso que eu ia falar, sem contar os demais. Cães e gatos, fora outros animais que também foram atingidos, e que nós estamos aguardando os dados que devem ver da Secretaria de Agricultura, com números mais exatos a esse respeito. E é isso, Vânia, que a gente quer saber, como é que está essa situação hoje, principalmente em relação aos bichos, aos animais? Olha, é uma situação complexa, né, porque se a gente pensar que boa parte do Estado do Rio Grande do Sul foi atingido, depende da estrutura de cada cidade, mas o que a gente pode observar é que não existia uma política pública que pensasse, e aí eu vou dividir em duas partes, né, eu vou falar primeiro em relação a cães e gatos, não existia uma política pública no Estado, na maioria dos municípios, na imensa maioria dos municípios, que prevesse programas de controle dessas populações, então, com atividades, por exemplo, como registro de identificação, castração, atendimento veterinário, locais, né, para orientação desses animais, dos proprietários desses animais, e também não existia o que a gente chama de plano de contingenciamento. Por que que isso era importante? Porque se existisse um plano de contingenciamento, que era um plano prevendo quais eram as áreas de risco, quais eram os problemas, onde estavam distribuídas essas pessoas, quantos animais essas pessoas tinham, o que deveria ser feito, né, num momento onde essas pessoas precisassem sair das suas casas, para onde deveriam essas pessoas e seus animais, a gente talvez tivesse minimizado muito isso. E o segundo fator bastante importante foi o fato de que, tanto os bombeiros quanto a defesa civil, não tinham um protocolo padrão de que, pelo menos, esses animais deveriam ser salvos, junto com seus tutores, e foram muitas as imagens que a gente viu, de pessoas que estavam com seus animais no colo, foram obrigadas a deixar seus animais na hora do resgate. E uma segunda coisa bastante importante foi que, no caso dos animais já explorados na produção, os animais ficaram fechados. Então, quando a água veio, isso mais em áreas rurais, em áreas mais do centro, para a região de Porto Alegre, muitos animais morreram afogados, porque eles estavam presos e não tinham opção de buscar se salvar, mesmo que fosse por eles próprios, né. E a gente tem muitos registros de animais mortos, que foram carregados pela água, animais de grande porte, bovinos, cavalos, outros tantos que ficaram presos, né, e acabaram morrendo pelo volume da água, pela exaustão, pelo frio da água. Então, tem um conjunto de fatores que levou a que esses animais pudessem sucumbir, mas o principal deles foi por erros humanos mesmo, em relação à prevenção e à ação no momento imediato da ocorrência desse tipo de desastre. E aí, doutor Yuri, por que, corretíssimo o que a doutora Vânia falou, mas não se tinha uma situação dessa, se eu não me engano, quase 80 anos, no Rio Grande do Sul, de uma explosão dessa, né, de barreira, que isso aconteceu em 1940, se eu não me engano, 42, eu não me lembro bem a data, de lá para cá, né, você acha que faltou realmente o que disse a doutora Vânia em relação a políticas públicas, de se ter um cuidado maior com isso, ou pelo menos pensar que isso poderia acontecer novamente? Essa pergunta é importantíssima, Sérgio. Primeiro, porque a gente já não tem políticas públicas em qualquer lugar do Brasil para os animais. Esse é um problema que nós que trabalhamos com os animais, nós nos deparamos com isso diariamente em todas as regiões do Brasil. Então, a gente já tem lutado para estabelecer políticas públicas, né, nas cidades com relação a cães e gatos, principalmente, até animais usados para tração, como cavalos, a gente até tem projetos de lei aqui nessa casa, né, sobre esse assunto, e em situações de calamidade, a gente vai ter menos ainda, né, esse tipo de política pública, esse tipo de ação do governo, inclusive preventiva, né, e agora nós já sabemos que essas situações de desastres climáticos vão acontecer cada vez mais, né, de maneiras cada vez mais violentas, mais inesperadas, esperadas. Então, os governos, principalmente os governos municipais e estaduais, eles precisam, não só agora dos municípios gaúchos e do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né, precisam começar a pensar nisso com seriedade e com rapidez, porque a gente vai ter situações aí extremas, né, não necessariamente ligadas a chuvas, mas nós podemos ter com relação à extrema seca, por exemplo, né. Aqui em São Paulo nós estamos com um tempo super seco, com pouquíssima chuva, ou quase nenhuma, né, e fora vários outros tipos de eventos climáticos extremos que podem e vão afetar os animais não humanos. Então, a gente tem já esse déficit de políticas públicas, né, e precisamos pensar numa situação normal, né, numa rotina normal das cidades e das zonas rurais, e também para as situações de desastre. É, vamos até falar nessa questão das leis já agora de cara, viu, doutora Vânia, que você lembrou bem, né, eu tenho aqui três projetos, você tem mais projetos aí, inclusive, é o que eu falo, essa aqui é uma casa de leis, os deputados lutam, trabalham, né, a bandeira deles é exatamente deixar cada vez mais a população paulista em condições, não só o Estado, toda a população, enfim, trabalham, os deputados trabalham para isso, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a situação da população e dos animais. Tanto que nós temos aqui, né, vou citar pelo menos três projetos, que é o PL, projeto de lei, que é, projeto de lei a gente fala, né, primeiro ele precisa ser aprovado no executivo para virar lei, isso é fato, eu gosto de explicar isso para que as pessoas entendam, o telespectador, entenda melhor a diferença de um projeto que é feito, projeto de lei, para ela, para daí depois virar lei. Então a gente tem o que institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais, viu, Vânia, aqui no Estado de São Paulo, temos o 226 de 2004, que autoriza o Poder Executivo a criar e também a implementar o programa específico destinado, doutora, a coleta, manutenção e tratamento de cães, gatos e animais e de tração, né, abandonados, entregando para esse fim as áreas públicas disponíveis, tá? E tem o 18, projeto de lei 18 de 2001, que cria o programa de guarda e proteção dos animais. Eu queria que vocês comentassem sobre esses projetos de lei, eu vou voltar à doutora Vânia para que ela faça um comentário e fale da importância desses projetos. Perfeito. Bom, Sérgio, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que qual é o papel dos nossos deputados aqui em São Paulo, né, dos nossos legisladores. É justamente ouvir as demandas que a sociedade civil traz como algo importante de ser aprimorado, de ser implantado, né, e nós sabemos que são poucos os deputados ainda que se preocupam com essa pauta. Eu acho que a gente não tem que se apegar numa questão político-partidária, mas sim na questão das políticas públicas, né? O Yuri mesmo colocou que assim, a gente não tem, a gente tem municípios sim, que tem ações, que tem atividades, que tem programas, mas são pontuais. A gente não tem isso, apesar de existir uma lei federal que diz que os municípios pelo menos devem realizar programas de castração, de esterilização de cães e gatos, mastos e fêmeas, e programas de educação, nessa temática, né, a gente vê que, por exemplo, nessa lei federal não foi previsto o recurso orçamentário. De onde vem o recurso? Então, a gente sabe que no projeto original existia lá uma rubrica de onde viria o recurso para isso. O que que aconteceu? No momento quando esse projeto de lei foi para sanção da presidência da república, esses itens foram retirados. É lógico que isso não inviabiliza a mudança, né, de estratégia para recursos, mas também coloca esse trabalho de uma forma muito aquém do que ele deveria acontecer. Os últimos dados de pesquisas feitas por agências que, na verdade, trabalham, qual é a quantidade da população brasileira que tem, por exemplo, vou falar de novo, só cães e gatos convivendo com ela é 92% da população brasileira. Então, se 92% da população brasileira tem pelo menos um cão ou um gato, e a gente tem uma população estimada em 210 milhões de pessoas, dá para a gente fazer uma conta e observar que, assim, a gente tem um fator, que é a presença de animais de estimação dentro das famílias que a gente chama de multiespécies, que precisam ser alvo de políticas públicas. Por quê? Primeiro porque eles precisam ser protegidos, o fato dessas pessoas terem animais, serem tutores desses animais, significa que eles têm que ter responsabilidade por esses animais, significa que eles têm que adotar práticas de saúde, práticas, como a gente chama, de bem-estar animal, de prover recursos adequados para que esses animais tenham alimento, acesso à água, local protegido para dormir, a capacidade de exercitar seu comportamento natural, evitar a ocorrência de doenças, não sofrer medo, estresse, não viver em situação de desconforto. Mas o que a gente observa é que nós ficamos reduzidos a algumas estratégias. Então, quando eu falo que nem todos os deputados são sensíveis a isso, mesmo que fossem, a gente ia ter uma quantidade insuficiente de recursos só para esse tipo de atividade. Por quê? Pensar numa atividade de controle populacional significa que esses animais têm que ter um local para a atenção básica da saúde, receber vacina de acordo com a espécie daquele animal, não só a vacina de raiva, que, aliás, no estado de São Paulo não é nem mais obrigatório, a gente não tem mais campanhas de vacinação, como tinha até alguns anos atrás, porque a situação da raiva já é conhecida. E a gente também precisa de outros mecanismos, registro, identificação dos animais e por aí vai. Então, o que a gente percebe é que só para cães e gatos, que já é uma população imensa, a gente não tem essa previsão. Então, o que a gente precisa é que, de fato, os legisladores pensem em como prover atenção para que esses animais possam não só não adoecerem, mas não oferecerem risco para a sociedade e terem qualidade de vida. Se a gente pensar em outras espécies, você até falou de um projeto, acho que de 2004, que fala sobre a questão de cavalos, é importantíssimo isso, porque, embora a gente tenha cidades como a cidade de São Paulo, que proíbe animais de tração na área urbana, eles ainda existem nas áreas mais periféricas e nas outras 644 cidades do Estado, nem todas, a imensa maioria não tem leis que regrem, nem que regrassem o uso desses animais. A gente tem. Então, a gente percebe que, embora algumas espécies até deram alguns passos, de começar a entender que são indivíduos que precisam ter uma consideração na política pública para eles próprios, seja diretamente ou indiretamente, para evitar que as pessoas sejam vítimas, nós temos um problema que a maioria das espécies não tem esse tipo de político. Então, é bem importante que isso exista. E não simplesmente uma coisa pontual. Programa de castração. Não resolve. Isso precisa ter... Aliás, o que a gente tem, né, Doutor? Uma política implantada, estruturada... De animais, não, de cachorros abandonados, né, gente? É um troço impressionante. É uma situação impressionante. Aliás, aquela imagem, a senhora falou agora no Animais de Tração, a imagem daquele cavalo em cima da casa. O caramelo, né? O caramelo. Meu Deus do céu. Quantos dias? Três dias ele ficou ali. Três dias em cima do telhado. Gente, era uma coisa impressionante. É uma situação bem fina. E essa questão da quantidade, como a senhora falou, 90 é muita coisa. São muitos cães e gatos. Isso, né, só nessa parte de cães e gatos. Imagina os outros animais que são tidos também, né, Doutora, como animais de estimação. Fora o gato, fora o cachorro, né? Se 90%, ou mais de 90, que a doutora falou, só de cães e gatos, imagina. E eu queria que o senhor, além de comentar sobre esses projetos, doutor Ayuri, falasse de outros que você tem aí, que você trouxe para a gente. Perfeito. É, esses projetos, inclusive, eles são bem antigos, né? Eles têm, são aí de 2001, 2006, 2004, né? Exato. E pelo que eu pude verificar, eles ainda não tiveram a sua tramitação concluída. Sim, não. Isso. Então, vejam, projetos bem antigos, alguns aí mais de 20 anos, que não foram ainda votados, né? Então, desde pelo menos 20 anos atrás, a gente já sabe da problemática e a gente não conseguiu ainda resolver, né? A Vânia trouxe esse problema importante dos animais, cães e gatos, nos lares, mas, como você acabou de falar, a gente tem muitos abandonados nas ruas, né? O que aumenta ainda mais esse número de animais que precisam de políticas públicas, né? E aí, eu vou aproveitar, Sérgio, já que você me pediu para falar dos outros projetos, para tocar numa questão que é importante, né? Quando a gente fala de animais, a gente não fala só de cão e gato, né? A maioria das pessoas tem essa tendência de pensar imediatamente em cão e gato, eventualmente em cavalo ou em pássaros, né? As espécies que são mais próximas, né? Como você falou, a gente tem também roedores, que são animais de estimação, que inclusive são comercializados e a gente teve aquele problema sério lá em Porto Alegre, naquele pet shop que deixou os animais morrerem afogados, né? Eram roedores, pássaros e peixes que morreram, né? Algumas pessoas até acham que eram cães e gatos, mas não tinha nenhum cão e gato naquela loja, né? Foram roedores, pássaros e peixes. Então, quando a gente fala de animais, a gente fala de todas as espécies de animais, né? Então, nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, como a doutora Vânia falou, alguns, alguns não, né? Muitos bovinos e equinos mortos, afogados e também muitos suínos, né? Galinaços, enfim, várias espécies que são exploradas pela pecuária que ficaram ali deixados para morrer, confinados, né? A gente viu algumas cenas de alguns porcos sendo resgatados, etc. E aí, esses projetos de lei que eu quero trazer, só vou olhar a numeração aqui. A gente tem, eu trouxe três PLs que eu gostaria de comentar, que é o 633 de 2022, que torna obrigatória a rotulagem dos produtos de origem animal produzidos ou comercializados no Estado. Eu vou explicar por que ele é importante. Projeto de lei 410 de 2023, que proíbe o descarte de pintinhos machos recém-eclodidos por meio de adoção de tecnologias de sexagem em ovo. E o 498 de 2023, que proíbe o embarque de animais vivos no transporte marítimo e ou fluvial com a finalidade de abate para o consumo no Estado. Então, a gente tem esses três projetos de lei bem recentes aqui na LESP, e os três tratam de animais de produção. Então, a gente tem que observar que a nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, ela estabelece um dever da sociedade e do poder público de cuidar e proteger dos animais de forma generalizada. Então, ainda que a própria Constituição fomente e permita o fomento ao agronegócio, a gente tem que observar aí questões mínimas de bem-estar, como a doutora Vânia colocou, e aí isso vai tocar todos esses animais. Então, a gente precisa... Essas três questões são questões bem atuais. A exportação de gado vivo é algo que, inclusive, foi manchete dos jornais recentemente, porque o Reino Unido proibiu a exportação de animais vivos para o abate, depois de uma luta de 50 anos. Essa exportação acontece no mundo todo, majoritariamente para países muçulmanos e para Israel também, porque esses países precisam dos animais vivos para realizar o abate chamado ritualístico, que é o abate halal ou coxé. O animal precisa estar vivo, consciente, para que seja feita a jugulação cruenta, que a gente chama, que é a degola do animal, e ele vai sangrando até morrer. Coisa que a gente não faz no nosso país, cuja religião é majoritariamente católica. A trituração dos pintinhos vivos acontece na indústria de ovos, porque quando a galinha matriz bota o ovo, se naquele ovo tem um pintinho macho, ele não interessa para a indústria de ovos, porque ele não vai virar uma galinha poedeira. Então ele não tem serventia para a indústria. E o que se faz hoje, não só no Brasil, no mundo todo? Se tritura esses animais vivos, joga todos os pintinhos recém-nascidos numa grande trituradora, e alguns animais não morrem ali na hora, ficam mutilados, ficam sofrendo ali. E hoje já existe tecnologia, alguns países da Europa já usam essa tecnologia, Holanda, França, Alemanha, que é a sexagem em ovo. Antes do pintinho eclodir, lá dentro do ovo, já se consegue verificar qual é o sexo daquele animal e já fazer o descarte antecipadamente. Então evita-se... Sim, essa crueldade. Exatamente. É cruel demais. Perfeito. A crueldade. Exatamente. E por fim, esse outro projeto, que inclusive é o tema da minha pesquisa de doutorado, que eu estou fazendo, que é a obrigatoriedade de rotulagem com informações claras, transparentes, precisas, como o nosso Código de Defesa do Consumidor exige, nos produtos de origem animal. Porque hoje, qualquer produto de origem animal, leites, queijos, ovos, você não consegue acessar, pela rotulagem da embalagem do produto, as informações que o consumidor precisaria ter sobre aquele produto. Como que os animais foram criados, quais são os impactos ambientais, quais são os impactos para a saúde do próprio consumidor humano, quais são as condições de bem-estar desses animais, para que o consumidor possa fazer uma escolha consciente. Sabendo de todas as questões ligadas àquele produto, à origem daquele produto, ele possa dizer, olha, esse produto eu não vou consumir, ou eu vou consumir mesmo assim, eu estou ciente das informações, mas eu vou consumir. Então são três projetos que a nossa Assembleia Legislativa aqui de São Paulo tem, recentes, e que são muito importantes, são questões que estão sendo discutidas hoje no mundo todo. Doutora Vânia, a senhora como veterinária, como é que a senhora vê toda essa fala agora aqui do doutor Yuri em relação a essa situação? Esses projetos que ainda... Eu não estou te ouvindo, o teu áudio... Eu deve ter clicado no... Não, eu fechei aqui por causa do plano externo. Ah, tudo bem, tranquilo, vamos lá. Eu acho que o Yuri trouxe temas de extrema relevância para a nossa sociedade, porque esses temas não são tratados de forma transparente para que as pessoas possam entender do que a gente está falando. Eu queria começar com a questão dos pintinhos, porque para mim isso é uma questão muito complexa. Se você pensar que você deixa um indivíduo nascer para matar ele de uma forma extremamente cruel. Existem fotos, imagens, eu infelizmente dei uma aula sobre todos os métodos onde os maus tratos e a crueldade estão presentes na indústria pecuária, né? E foi bastante difícil fazer essa aula porque eu falei sobre todos eles. Existem outros, né? Que a gente não tem projetos de lei que estão falando sobre isso. Mas o dos pintinhos me remete ao algo que eu comecei a estudar bem-estar animal no começo desse século aqui. Eu ouvi uma fala do professor Donald Brum, que é considerado o pai da ciência do bem-estar animal do ponto de vista da academia. Ele é biólogo, mas ele que criou na Universidade de Cambridge a primeira disciplina de bem-estar animal ainda no século passado, né? Há 50 anos. E ele falava sempre assim, se você tiver que escolher uma espécie para lutar, lute pelas galinhas. Porque em número, eles são os animais que mais sofrem pelo mundo. Então, a gente tem que entender que a própria indústria pecuária ela tem perdas importantes quando ela não transforma essas práticas de acordo com a tecnologia que está disponível, né? O Yuri colocou que existem países que têm usado a sexagem desses ovos. Isso é bem importante. Inclusive, ele... Hoje, a gente sabe que a pesquisa já mostra que os ovos, a partir de sete dias, que é exatamente o limite de você conseguir identificar se é um pintinho macho ou fêmea, a partir dessa idade, esses animais já têm capacidade de percepção do ambiente e do entorno. Ou seja, assim como um bebezinho humano que dentro da barriga da mãe é capaz de perceber um ambiente mais caótico ou mais amoroso, os animais também fazem isso. E, nesse caso, os pintinhos, que têm um desenvolvimento muito curtinho, né? Ele fica poucos dias dentro do ovo, ele já é chocado dentro de uma chocadeira, ou seja, toda aquela parte do convívio social, dele poder entender um pouco da vida de uma ave que já é tão curtinha, ele não consegue ter. E, ainda por cima, todos os machos, e, teoricamente, pela ciência, 50% a 50% é fêmea e macho, então, todo dia, se a gente tiver um milhão de pintinhos fêmeas que nascem, a gente tem outro milhão de pintinhos machos na indústria de ovos, que é triturado vivo. Sendo que a gente poderia usar, pelo menos, já nesse momento, outras técnicas para a eliminação desses animais menos cruentas e que causem menos sofrimento, é muito importante a gente saber que a própria, o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária definiu o que é maus tratos, o que é negligência e o que é crueldade e ali dentro fica claro que quando você sabe que uma prática causa dor e sofrimento no indivíduo e você a repete, você está cometendo um ato de crueldade, que é ter a intencionalidade de ver o outro sofrer. Então, no caso dos pintinhos, isso é muito evidente. é muito importante que as pessoas se debrucem sobre isso, por quê? Não é possível a gente vender a fama que a gente é o país do agronegócio e usar práticas que são absolutamente condenáveis para selecionar animais que poderiam ter sido previamente selecionados ainda quanto ovos dentro da indústria, porque isso também significa um prejuízo. Significa você chocar metade da produção de ovos e depois descartar esses produtos. Então, isso é o primeiro problema. Com relação ao transporte marítimo de gado vivo, o absurdo também é grande, embora em número menor, e eu nem vou entrar na prática em si, que é absolutamente horrível, cruel, causa maus-tratos terríveis nos animais, mas simplesmente apelar aqui para a questão do fator econômico. O Brasil, alguns anos atrás, teve um grande incentivo para a implantação de plantas de frigoríficos para o abate que o Yuri colocou, que é um abate feito nos preceitos religiosos, mas que mesmo os preceitos religiosos já têm aceitado que os animais possam passar pelo processo da insensibilização. A insensibilização é o que ocorre que antigamente a gente falava que as pessoas davam uma marretada na cabeça do boi e ele desmaiava. Hoje em dia a gente tem vários tipos de pistolas, de pressão, de dado cativo que vai lesar o tecido do sistema nervoso do animal, ele desmaia e aí ele tem que ser exsanguinado, que a gente fala tecnicamente. Você vai cortar o jugular de tal forma que o sangue saia muito rápido e o animal não recobre os sentidos antes disso acontecer. E a gente sabe que mesmo assim isso eventualmente acontece. O animal vai passar pelo processo em si. Com relação à rotulagem, o que o Yuri fala também é importante porque se a gente olhar a embalagem que a gente consome de produtos de origem animal, essas embalagens trazem uma série de informações que nem nutricionalmente são muito entendidas. Então é importante que a gente reveja essa legislação em relação à origem dos animais que estão sendo por opção consumidos pelas pessoas porque nada melhor do que um sistema de transparência para que a sociedade possa optar independente da sua classe social aquilo que ela quer ou não consumir mas respeitando o direito que está garantindo como o Yuri também colocou no Código de Defesa do Consumidor que é uma legislação antiga e que muito orgulha a população brasileira de ter sido implantada e precisa ser respeitada. Perfeito. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo tá bom? Doutora Vânia doutor Yuri Perfeito. A gente vai para o intervalinho aqui voltamos já já falando mais sobre os direitos dos animais. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta hoje batendo esse papo aqui começando falando sobre o direito do animal os direitos dos animais né? Doutor Yuri eu queria que você fizesse assim ou desse no caso um panorama exatamente do direito do animal e da saúde aqui no Brasil. A gente está num momento, Sérgio bem importante do direito animal né? No Brasil porque nós nos últimos anos nós vimos consolidando esse ramo do direito inclusive como um ramo autônomo né? Ainda tem muita ligação com o direito ambiental né? Mas nós vimos aí inclusive dentro da academia defendendo que esse ramo deve ser autônomo né? Tem princípios próprios tem leis próprias né? E nós temos visto aí um crescimento muito grande de leis sendo propostas tanto em nível federal quanto em níveis estaduais e municipais né? Nós vimos também crescendo dentro de universidades cursos ou disciplinas sobre direito animal então cursos de pós-graduação ou disciplinas às vezes muitas vezes optativas né? Mas isso vem crescendo número de pessoas interessadas tanto pesquisadores quanto advogados né? Então nós temos tido esse crescimento do direito animal livros publicados também né? Nos últimos anos uma profusão de livros sobre o tema e nós estamos nessa batalha para que o direito animal seja cada vez mais conhecido da população né? Porque como você falou os animais tem direitos né? Desde a nossa constituição federal como eu falei passando por leis federais nós temos algumas leis federais das quais nós podemos extrair alguns direitos O que dizem aí no caso da constituição é que que eu vi aqui num texto até inclusive falando que está um pouco arcaica né? Em relação aos direitos dos animais É porque na nossa na nossa constituição o que a gente tem lá no artigo 225 é a proibição da crueldade né? Então a gente tem lá na constituição a regra da proibição da crueldade nenhum animal e aí a constituição não faz diferença entre cão, gato e elefante e macaco né? Nenhum animal pode ser submetido à crueldade então todas essas práticas sobre as quais a gente está falando aqui elas são inconstitucionais né? Então por isso que a gente vem nessa luta né? Para que a gente mude essas práticas em razão da própria constituição federal e ela não vai além disso né? Então ela não sei se seria arcaica nesse sentido então aí nós temos leis federais algumas até já antigas outras mais recentes que vão aos poucos disciplinando essas esses direitos né? E aumentando esses direitos também nós temos por exemplo a lei de crimes ambientais que lá no artigo 32 tipifica o crime de maus tratos né? E recentemente nós tivemos a lei sanção que eu acho que aí ficou um pouco mais conhecida da população que aumentou a pena para crimes cometidos contra cães e gatos né? Então antes você tinha uma pena ali muito pequena e a pessoa que cometia esse crime ela sequer ia presa né? Ela ia para o juizado especial fazia uma transação penal e estava livre para cometer o crime de novo né? Agora com relação a cão e gato e veio por causa do sanção que é aquele cão mineiro branco não sei se você sabe qual é ele teve as patas as patas decepadas né? E foi a partir dele que a sociedade se mobilizou né? E foi então apresentado esse projeto de lei que foi aprovado e sancionado e virou a lei sanção que aumentou para de 2 a 5 anos de reclusão né? A pena para aquele que comete crimes contra cães e gatos com relação a todos os outros animais a gente ainda não tem essa pena a gente ainda tem a pena bem baixinha né? Mas eu vejo que é um processo mesmo de evolução eu acredito que a gente vai conseguir aumentar essas penas inclusive quando a gente fala de tráfico de animais silvestres a gente recai nessas mesmas penas baixas né? E por isso que a gente tem uma impunidade muito grande e a gente tem traficantes aí soltos e cometendo os crimes novamente que até um pouquinho tem um pouco de relação com o que a gente falava ali fora hoje né? só que nesse caso o cara se vai preso vai por pouco tempo e acaba cometendo um crime de novo Pelo amor de Deus como é que se comete essas atrocidades abandono jogar eu já vi situações do sujeito jogar o animal para fora do carro nossa com o carro andando pela janela exatamente tem mesmo doutora Vânia nessa situação vamos voltar ali a situação do Rio Grande do Sul na catástrofe do Rio Grande do Sul nesse sentido nessa catástrofe como é que como prevenir nesse caso os animais doutora Vânia Sérgio se você me permite eu queria só fazer um término na fala do Uro que eu acho que é bem importante ele vai concordar comigo antes da gente mudar de assunto quando a gente permite que um abandono um crime uma violência seja cometida contra um animal e aí não depende da espécie a gente está alimentando uma cadeia de risco que pode levar a que uma outra vítima venha a seguir que pode ser um ser humano então é conhecido de muitas pessoas já hoje a teoria do elo a teoria do link que fala que toda toda pessoa que é violenta contra um ser humano provavelmente na história ela tem uma grande chance de já ter sido cruel cometido maus-tratos contra os animais então quando a gente vê essas cenas cruéis sejam com o animal que seja isso cria uma indignação humana e a gente tem que ir além da indignação a gente tem que garantir que exista ali uma investigação e que exista ali uma punição para aquele indivíduo não existe situação ou tamanho de animal que vá justificar que uma pessoa cause maus-tratos por exemplo um cavalo espancado como a gente já viu muitas vezes porque ele não quer entrar num brete não quer entrar num caminhão ou um animal que se recusa a puxar uma carroça e assim por aí afora a gente tem muitos exemplos desse tipo de questão eu não vou nem entrar na questão dos animais explorados para a produção pecuária porque a gente teria uma lista enorme para falar sobre isso então a gente precisa entender que quando nós lutamos por políticas públicas pelos animais a gente está tentando também mostrar para a sociedade que ao proteger os animais a gente também está protegendo um grande segmento da população humana que poderá ser vítima de uma violência num momento posterior então eu acho que isso também é bastante importante com relação ao Rio Grande do Sul que você está perguntando o que a gente podia ter para prevenir era justamente olhar para esse cenário e ver em cada cidade qual é o cenário que nós temos de reconstrução e de mudança para mudar essa questão da relação dos seres humanos com os animais esse ano a gente vai ter eleições nos municípios e a gente vê que é muito comum aparecerem muitos candidatos tirando foto com o cachorro falando que ele vai fazer e acontecer mas na prática isso não vira verdade então é importante que as pessoas comecem a se perceber que ninguém vira protetor de animal de um dia para o outro a pessoa tem que ter uma história nesse sentido e uma história que faça sentido então que história é essa? a pessoa tem que ter princípios valores atitudes que incluam todos os animais no seu rol de proteção por que isso é importante? por exemplo o Yuri que é um pesquisador dessa área sabe sobre o sistema de criação de aves e mais recentemente eu sou diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal a gente tem feito um grande esforço para que por exemplo pelo menos a dieta para as crianças em escolas nos presídios sejam comprados ovos de galinhas que são criadas soltas no sistema que a gente chama free range livre de gaiolas que galinhas? galinhas poedeiras então o ovo que eu vou comprar vem daí nesses estados onde na verdade a gente teve todos esses problemas e a gente está falando do Rio Grande do Sul rever talvez a possibilidade desses sistemas de criação seria um passo importante pensar em quais são as populações mais vulneráveis porque são sempre elas que são afetadas nessa questão de desastres e por que eu estou dizendo isso para você? eu atualmente sou vice-presidente do GRADE Brasil que é a maior organização governamental no Brasil mais recente inclusive que trabalha voluntariamente com profissionais veterinários e de outras áreas indo atuar quando esses desastres acontecem enchentes deslizamentos incêndios enfim e o que a gente tem observado é que muitas vezes isso é recorrente a gente já teve esse caso em Petrópolis agora no Rio Grande do Sul onde nada foi feito nada então prevenir é o dever de todos então talvez criar uma grande discussão local e apoiada nisso uma discussão regional para que mesmo municípios pequenos possam ter uma colaboração técnica uma orientação e adotar políticas que são mais humanitárias em relação a criação e a manutenção desses animais e adotar medidas como eu ouvi recentemente num treinamento para um simulado que vai acontecer nos próximos dias na cidade de São Paulo num bairro mais distante do centro onde a própria defesa civil já informa olha se você está numa área afetada você vai sair você por favor leve seu animal de estimação leve os animais que estão na sua moradia isso é muito importante isso mostra uma mudança de olhar dos órgãos de segurança porque a defesa civil faz parte desses órgãos de segurança na prevenção dos desastres é um mecanismo mais importante que a gente tem para organizar para gerir esses momentos difíceis então a gente tem que fazer isso um exemplo trazer a discussão da importância dos animais preventivamente dentro dos planos como eu já falei de contingenciamento nos municípios no estado e no país como um todo isso que eu quero até saber doutor Iuri como é que o estado deve agir o governo deve agir num caso como esse do Rio Grande do Sul uma coisa importante a partir do que a Vânia falou é a questão da educação que é algo que a gente sempre repete porque a gente sempre acaba caindo nisso a necessidade de a gente de fato trabalhar com educação no caso aqui a gente está falando de uma educação ambiental e de uma educação animalista que a gente fala então levar isso para as escolas em todos os municípios e fazer campanhas fazer eventos sempre pensando nessa questão da educação esse é um primeiro ponto e com relação aos governos o que que vamos pegar aqui o caso do Rio Grande do Sul ele deveria agora porque enfim não adianta a gente falar do que já passou a gente tem que considerar que isso pode voltar a acontecer ou que podem acontecer outros desastres então o governo precisa pensar como fazer esse trabalho de prevenção e também depois como fazer um trabalho de remediação porque nesse caso a gente viu que nenhuma das duas coisas tinha nada foi prevenido então as pessoas foram pegas de surpresa e a remediação a gente observou a Vânia até comentou a gente viu muitos resgates em que as pessoas tiveram que deixar suas casas e deixar os animais lá e alguns outros casos que a gente viu também noticiados das pessoas que se recusaram a sair dos seus telhados porque estavam com animais eu me lembro pelo menos de dois casos em que eles falaram eu só saio daqui com meus animais por quê? porque não houve por parte do governo o resgate dos animais dependeu muito do grade que até vou fazer uma correção doutora Vânia você falou que é uma organização governamental é uma organização não governamental não governamental é uma ONG é uma ONG então o grade fez um trabalho incrível como sempre faz nessas situações e outras pessoas físicas outras ONGs fizeram inclusive de vários lugares do país foram para lá para ajudar nos resgates dos animais aqueles resgates que a gente viu na televisão eram na realidade não eram resgatados por iniciativa do governo quando foi resgatado eram ONGs então exatamente porque a gente veio muito isso acho que isso é bem importante vocês dois vão me permitir só uma correção Yuri Brinkins porque eu achei que eu falei não governamental falei uma bobagem e na verdade a gente precisa reconhecer muito os milhares de voluntários do Rio Grande do Sul e de outros estados exato era isso que eu ia falar agora exatamente que estiveram lá e que fizeram um trabalho maravilhoso mas que infelizmente tiveram que retornar para o seu trabalho e os desafios continuam acontecendo nesse momento que nós estamos aqui conversando e vai perdurar por bastante tempo porque os desafios são muito grandes pelo número de animais e a dificuldade de recursos especialmente recursos humanos mesmo obrigada imagina se quiser continuar e concluir o teu raciocínio depois eu queria saber de vocês até como é que fica a questão do tutor com a perda por exemplo do tutor como é que fica o animal eu vou chegar nisso porque eu ia dizer o seguinte o governo não participou dos resgates primeiro agora o governo tem que se organizar para participar dos resgates quando isso voltar a acontecer se voltar a acontecer que a gente espera que não pelo amor de Deus Deus me livre então não participou dos resgates e aí a gente viu os voluntários preciso de lancha preciso de jet ski preciso disso preciso daquilo e aí foi enfim várias pessoas também físicas enfim do Brasil inteiro também doando levando esses equipamentos para lá e aí chegou então pegou os animais faz o que com os animais leva para pontos não alagados e aí foram feitos vários abrigos improvisados e aí começou um outro problemão depois a doutora Vânia pode até me complementar melhor porque ela acho que inclusive esteve lá presencialmente eu não estive eu acompanhei pelas redes sociais e por muitos amigos que eu tenho lá do estado os abrigos ficaram super lotados de animais muitos porque os tutores ou morreram ou não encontraram os tutores isso já passa agora eu não sei se a gente já está chegando para 60 dias mas eu sei que a gente há pouco tempo estava em 40 dias já com os animais lá e o estado nada e aí os próprios voluntários com recursos próprios tentando resolver aquela situação foi preciso o ajuizamento de uma ação judicial também por pessoas ligadas ao movimento da proteção animal para conseguir uma decisão judicial permitindo que esses animais pudessem começar a ser então adotados por quê? porque você não pode ficar com aquele animal lá eternamente esperando o tutor vir um dia e falar olha esse animal é meu até porque também tem várias problemáticas aí uma delas é muitos desses animais já viviam em condições precárias os tutores já não tinham condições de cuidar bem desses animais e tinha dentre esses animais ali dos abrigos muitos animais também que já estavam em situação de rua e aí misturou todo mundo ali e animais que não eram castrados com cadelas no CIO eu ouvi esses relatos desses problemas as doenças inclusive as zoonoses então tem doenças gravíssimas que a gente sabe a doutora Vânia falou da raiva tem a sinomose tem uma série de doenças para cães e para gatos várias outras também complicadas esporotricose que são doenças que a gente nem consegue cuidar direito em situações como eu disse no comecinho situações normais de temperatura e pressão quem dirá nessas situações de caos e aí agora esses animais precisam ser encaminhados para adoção definitiva ou para lares temporários não podem ficar ali esperando esses tutores eles estão numa situação que não é uma situação ideal em termos de bem estar porque eles estão em pequenos paletes não sei se todos os abrigos mas um que eu me lembro de ter visto fotos que eu acho que até em Porto Alegre num shopping eles estão em paletes e eles estão presos em correntes curtas e estão ali já há 40, 50 dias então eles precisam sair dali e ir para novos lares para poder terem uma vida digna e por que eu estou falando tudo isso porque o governo também até onde eu sei a doutora Vânia pode me corrigir o governo não participa disso ele não participa com doação de recursos o próprio grade já tinha um recebimento de doações antes disso quando vem os desastres acho que recebe mais não tenho esses dados mas imagino eu mesmo fiz várias doações para o grade para protetores independentes para ONGs porque a gente está de longe a gente fica angustiado que não pode ajudar eu até pensei em ir mas eu falei eu vou fazer o que lá eu não tenho inclusive doutora Vânia eu até comentei com o doutor Rogério que é um advogado lá de Porto Alegre ele falou eu quero até fazer o treinamento do grade agora eu falei eu também quero fazer porque infelizmente essas situações vão voltar a acontecer e a gente precisa eu eu chegaria lá não saber nem por onde começar a minha parte é técnica mesmo como advogado e a gente para ir para uma situação dessa precisa ter todo um preparo então é isso eu acho que o governo precisa a partir dessa experiência com urgência pensar em situações como essa ou similares ou enfim em novas situações de desastres de extremidades precisa pensar como vai resgatar esses animais para onde vai levar né da onde vai vir o recurso como a doutora Vânia falou mais cedo né como que vai ser essa campanha de adoção em quanto tempo como que vai aí teve até uma questão que ela pode falar melhor se castra ou não castra né é porque quem está ali no dia a dia queria castrar porque imagina eu tive relatos de cães de grande porte pitbulls etc né cadelas no cio aqueles aqueles cachorros ali próximos querendo cruzar no meio daquele caos né ah não pode cruzar porque não pode castrar porque aí você precisa também de uma estrutura de cirurgia né com condições sanitárias que lá não tem até onde eu sei né então é melhor não castrar porque pode gerar outros riscos e tinha uma outra questão também que ah vai castrar e depois chega o tutor e não queria o animal castrado né então tem assim é uma gama de problemas complexos para os quais eu acho que ninguém estava preparado né então o governo precisa já deixar tudo isso agora pensado encaminhado para as próximas ocasiões se isso voltar a ocorrer mas não vai esperamos que não não vai se não vai voltar a ocorrer Deus é pai né doutora Vânia pode falar agora o que o doutor Iori está desligado o teu áudio o teu som eu vou ver eu deixo deixar o nosso barulho aqui não tem problema não a gente mas volta a gente chama aqui ah liga o áudio está lá mas voltou está ótimo eu acho que tem o Iori trouxe vários pontos bem importantes né eu acho que um deles foi por exemplo a omissão do surto de leptospirose que aconteceu tanto nos cães quanto nas pessoas né a gente teve um surto que era uma doença que era que é muito negligenciada por se tratar de uma doença que afeta normalmente populações periféricas pessoas que vivem em condições de baixo sistema de saneamento e aconteceu um surto enorme né no Rio Grande do Sul é outra questão que ele falou e é uma zoonose não é que o cachorro vai passar doença para o ser humano não é isso mas a fonte de contaminação de ambos é a mesma e foi o que aconteceu as pessoas entravam na água para salvar seus pertences para salvar seus animais e elas iam se expondo porque mesmo a gente que tem treinamento e capacitação com roupa de neoprene a gente tinha problema que depois de um certo tempo a água entrava na roupa não adiantava não era suficiente para bloquear completamente aquela água de entrar em contato com as pessoas né as pessoas que foram trabalhar no resgate elas receberam um tratamento preventivo para não ter leptospirose então você toma antibiótico durante vários dias do dia que você começou a entrar na água para frente vários dias para evitar de ter a doença então isso não foi uma medida que foi adotada coletivamente né a gente entende o caos mas o caos só ocorre quando a gente sabendo dos riscos não adota as medidas que deveriam ter adotado então por exemplo os animais precisaram ser vacinados numa situação como essa não vai se usar um protocolo clínico veterinário de uma clínica que atende individualmente os animais a gente tem uma área importante que a medicina veterinária de abrigos que fala sobre essas questões em especial na questão de desastres né então tem protocolos para isso que são diferentes a gente teve muitos profissionais que não aceitavam os colegas meus veterinários que achavam que não tinha que ser assim isso foi um problema porque nós tivemos surtos de sinomose que aconteceram então nessas situações é um problema porque a gente não pode ter dúvida a gente tem que ter certeza então é importante que os profissionais usem dos instrumentos que estão dados na literatura converse com professores que estão dentro das universidades mas professores que tenham conhecimento de enfermidades infecciosas nós do GRADE providenciamos uma série de questões aqui agradecer muito a parceria do Instituto de Medicina Veterinária do coletivo em duas situações a elaboração de um guia de manejo para animais em abrigos num tempo recorde e ao mesmo tempo junto com uma plataforma que é a Vete Educa a gente conseguiu criar um conteúdo de aulas para os veterinários assistirem e saber como agirem então teve prefeituras que contratou veterinários depois que isso aconteceu mas qual foi a questão? o que foi dado como planejamento? nada então as pessoas não sabiam como agir e eu acho que talvez o estado do Rio Grande do Sul podia ser pioneiro agora com tudo isso que aconteceu em mostrar para o resto do país quais seriam os caminhos corretos para não serem para ninguém mais ser pego de surpresa numa situação como essa de enchente no deslizamento no incêndio porque para cada um precisa ter um protocolo então eu acho que pensando no Rio Grande do Sul primeiro agradecer muito aos voluntários depois deixar um alerta para as autoridades públicas que o quanto antes é necessário que se tomem essas medidas existem centenas de técnicos muito capacitados no estado fora do estado então talvez fazer um comitê de discussão seria um excelente caminho uma outra questão importante é socializar esse conhecimento tão importante porque o cenário é outro a crise climática está dada e ela não mostra sinais que vai se arrefecer ao contrário ela cada vez se fortalece mais e mesmo no estado do Rio Grande do Sul já existe previsão dos maiores sistemas de meteorologia mundiais que nós vamos ter mais dois episódios se não idênticos muito parecidos na mesma região do Rio Grande do Sul e talvez até alguma coisa em Santa Catarina e por quê? porque ali historicamente é uma região de maior risco de ocorrência de alguns efeitos climáticos que chegam numa situação como a gente viu com muita ocupação irregular muita população vulnerável exposta vai acontecer e lembrar que a população está em vulnerabilidade porque falta política pública de uso e ocupação do solo falta política pública de habitação para dar condição dessas pessoas morarem em locais seguros dignos e que elas possam ter acesso ao básico não ao mínimo do que é necessário para uma pessoa ter alguma qualidade de vida então acho que tem muitas lições a gente teve mais de 400 cidades afetadas no Rio Grande do Sul a gente nunca tinha tido um desastre desse tamanho em área territorial então nós precisamos dar a mão para o estado do Rio Grande do Sul eles precisam aceitar essa ajuda e seguirmos em frente talvez que possa sair uma nova perspectiva com muita esperança para uma situação como essa nunca mais acontecer não vai mais acontecer Deus é maior olha infelizmente a gente chegou a gente tinha assunto aqui para mais duas horas de programa com certeza tem questões aqui que precisariam ser abordadas mas infelizmente não dá mais tempo a gente pode inclusive marcar um outro programa para a gente fazer aqui para continuar discutindo sobre esse assunto falando sobre as situações dos direitos dos animais enfim é uma situação longa é uma condição longa aqui que a gente tem seria um papo aqui para mais de duas horas eu tenho certeza mas eu quero saber já aproveitando a doutora Vânia se ela quer deixar alguma mensagem aqui para o nosso telespectador doutora Vânia eu gostaria sim gostaria de dizer para as pessoas que elas entendam que tudo que a gente tem avançado na área do direito animal ele é consequência da pesquisa científica a ciência vem moldando cada vez mais os próximos passos que nós precisamos dar enquanto sociedade para avançar nos nossos marcos civilizatórios e que nós todos como cidadãos temos que estar atentos porque os animais fazem parte da nossa vida são seres importantes na nossa qualidade de vida sejam os animais que nós temos como estimação infelizmente ainda os animais que são explorados na indústria pecuária ou outros tantos que nós nem tocamos aqui mas nós precisamos estar cada vez mais tendo informação conhecimento procurar essas fontes fidedignas de informação e refletir sobre as nossas escolhas porque como a gente já disse a crise climática e os desafios estão aí e se a gente não se mobilizar os riscos são muito grandes mas eu tenho certeza que unidos podemos avançar por nós pela natureza e em especial pelos animais é isso disse tudo a doutora Vânia doutor Yuri suas considerações primeiramente agradecer Sérgio a você a toda a equipe aqui que está com a gente por essa oportunidade de a gente falar sobre esse tema que é tão caro para a gente e que está ganhando espaço aos poucos aproveitando até uma fala da doutora Vânia um pouquinho mais cedo dizer da importância para todos os cidadãos e cidadãs da correta escolha do seu candidato já que estamos em ano eleitoral esse ano vamos eleger vereadores prefeitos então a gente precisa conhecer as propostas desses candidatos conhecer a história desses candidatos para a gente fazer boas escolhas e colocar nas casas legislativas e nas prefeituras pessoas que realmente tenham comprometimento que tenham preparo para exercer esses cargos é muito importante isso e a segunda e última segundo e último recado aqui que eu vou aproveitar para deixar é para os empresários para que nos procurem em caso de para melhoria do bem-estar animal porque como a doutora Vânia falou é uma questão de ciência a gente tem a declaração de Cambridge que já é até um pouco antiga que é de 2012 que atestou a consciência em várias espécies de animais e esse ano nós tivemos a declaração de Nova York nós temos várias diretrizes de bem-estar animal já na União Europeia então aqui no Brasil a gente precisa avançar muito ainda em termos de bem-estar animal e a gente pode fazer isso em todos os em todos os ramos aí da indústria com todas as espécies de animais então é isso muito obrigado perfeito doutor Iuri obrigado pela participação doutora Vânia mais uma vez muito obrigado pela sua presença eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e a todos que contribuíram para esse momento obrigado a gente é que agradece viu doutora obrigado obrigado doutor Iuri obrigado doutora Vânia obrigado Céu obrigado pois é o Alésper em pauta de hoje chega ao fim termina aqui até o nosso próximo programa o Alésper o Alésper